Eu morria e não sabia. Descobri agora, com 40 anos nas costas, pra que que serve a cor do detergente. E eu vou explicar pra vocês. Esse aqui amarelo, detergente neutro, é para lavar louça. Também não sabia. Esse aqui transparente, cristal, anti-odor, é para lavar roupas, tirar toda aquela crosta amarela de baixo do braço. Esse aqui vermelho, de maçã, é para limpar o piso, deixar a celâmica bem brilhosa, pessoal. Alguém sabia disso aí? Esse detergente verde, de limão, é para lavar o banheiro e tirar toda a crosta do vaso sanitário. Não é possível. Eu morri e não sabia disso. Esse detergente clean, é para lavar as mãos e o rosto. Passar detergente no rosto? Sério? No rosto. Se você sabia disso, já me segue. Se você não sabia, deixe um comentário. E agora me fale, com quantos anos você descobriu... 36. Tudo isso que eu te falei. Não fazia ideia. Não fazia ideia.